Fica paradinha aí Quem são? E o que querem? Teremos que se preparem para o encrenca É isso mesmo, encrenca e dúvida Pra proteger o mundo da devastação Pra unir as pessoas de nossas luzes Pra denunciar os males da verdade e do amor Pra estender nosso poder às estrelas Chucky James Equipe Rocket debolando na velocidade da luz Vem-se agora ou prepare-se para...